E aí pessoal beleza sejam todos bem-vindos ao canal direção virtual trazendo hoje galera Um videozinho de apresentação aí desse lindo veículo galera o Comil Campione Invictus 1200 Lindo carro aí galera botei aí no horário noturno para vocês observarem alguns detalhes desse carro aqui São únicos muito show de bola galera muito top ficou esse mod Olha o interior do carro aí com a luz interna acesa com a luz interna apagada Dá até vontade de dormir galera ficou muito show de bola muito lindo ficou Conversão aí galera do nosso amigo Fabian Espinosa e é um projeto aí B4D Mais um projeto B4D aí cada vez se superando aí nessa qualidade de mods aí em 3D Muito show de bola Galerinha esse veículo ele tá no modelo teste ainda tá Então ele não tá à venda ainda mas eu vou tá informando pra vocês tanto aqui no canal Quanto no Facebook da data e valor do lançamento desse veículo Então eu tô apresentando ele pra vocês aí de primeira mão mostrando pra vocês E também galera mostrando pra vocês que o mod tá show de bola Quem me conhece sabe o quanto eu sou enjoado com a questão de qualidade E esse mod me surpreendeu de uma certa forma que vocês não tem noção O carro tá bem legal mesmo vale muito a pena a galerinha ficar ansiosa aí pro lançamento dessa nave Mostrar um pouquinho aí do interior dessa cabine Muito legal ó Uma textura bem bacana Show de bola né Algumas coisas ainda serão mexidas galera já que é um modelo beta né Não é o modelo oficial ainda E quando apagamos a luz aqui tem um efeito bem bacana esse azul invadindo a cabine aqui Ficou bem luxo galera ficou muito luxuoso Estamos aqui galera no posto da Polícia Rodoviária Federal E estamos próximos a Magé 14 quilômetros só tá faltando Vamos até Magé agora É... No oficina e eu vou tá mostrando vocês É... As opções que já estão aí Inclusas nesse veículo Beleza? Esse veículo galera ele vai ser comprado aí na costurinária Iveco Mas é um Mercedes O500 RSD Câmbio de 6 marchas E o carro tá muito luxo turma muito luxo Eu dei umas voltas com ele aqui tanto a noite quanto de dia E é muito legal Agora a noite cara Se eu pudesse dirigir olhando assim ó Pra assim ó Esse efeito azul Ficou muito luxo Muito top Vamos chegando aí a cidade de Magé galera Vou fazer um videozinho bem curto É mais pra apresentar o veículo pra vocês Temos aí as setas Toda parte de iluminação do veículo está em LED galera Isso deixou o carro bem bacana Bem legal mesmo Só não posso sair da pista com ele né galera Estamos aí com a skin oficial do veículo Campeona Invictus 1200 E aí tem outros detalhes aí galera Que eu vou estar mostrando pra vocês Quando chegarmos na oficina Não estou gravando turma Com a nossa Não deveria ter entrado aqui não Mas tudo bem Com a nossa câmera Porque o objetivo É mostrar o É apresentar o veículo pra vocês Então não estou gravando com a câmera No G27 Mas no final de semana Vamos ter aí uma Maratona de vídeos com esse veículo galera Em algumas empresas Diferentes né Espero que vocês curtam bastante Aqui que nós vamos entrar Música 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 uma coisa bem bacana que eu gostei dele aqui galera foi essa visão lateral dele aqui que é bem ampla e facilita na hora de um cruzamento, na hora de entrar na pista como agora será que é aqui que entra para essa oficina? a física também está bem legal né galera agora é a hora da verdade em subir na rampa com ônibus será que eu vou fazer feio? subiu, subiu né? vamos ver agora a câmera externa como é que está lá fora rapá, subiu direitinho vai vendo está aí a nossa nave vamos conhecer melhor agora turma olhem que lindo esse detalhe aqui comi o campeone invictus 1200 ficou muito show de bola galera vou botar de dia para vocês estarem observando o veículo também de dia motor o 500 rsd blue tech 5 isso quer dizer que é um motor euro 5 galera muito luxo e vamos agora as opcionais galera temos o chassi 4x2 e o chassi 6x2 então o 4x2 também ficou bem legal bem luxo bem top né galera motorização motorização nós temos aqui duas motorizações aqui do próprio outro que tem a o 500 aqui ó 360 cavalos na verdade é 350 não 360 cavalos mesmo 354 é o o 400 câmbio de 6 velocidades e mais duas duas caixas aí de 12 velocidades originais do jogo o interior só tem esse o interior do veículo e aqui está a cereja do bolo galera olha a quantidade de skins eu vou estar passando para vocês aqui nós temos aí ó 1001 andorinha boa esperança brasil sul catarinense cometa cometa flecha de ouro cometa gtv empresa cruz essa empresa cruz galera do grupo consórcio br mobilidade então tem algumas empresas com essa skin bem parecida muda só as cores né entram eucatu essa eucatu é linda mais essa é mais ainda eucatu esse é o connection muito show de bola expresso brasileiro tem a flecha de prata né prata expresso do sul gtv expresso maringá gacia gacia verde gontijo guanabara itamaraty itamaraty br mobilidade mais um itamaraty aqui essa pintura ficou bem legal viação itapemirim viação caissara galera vou botar aqui a parte de trás para vocês verem também botar aí a caissara mota nordeste novo horizonte essa skin ficou linda demais galera essa skin ficou muito top muito legal novo horizonte a skin nova né novo horizonte ouro e prata aí tem a campeona invictus né que é essa aqui eu estava gravando com vocês venha serviço classes planalto pluma princesa do ivaí princesa br mobilidade princesa dos campos progresso de recife ribeirão preto essa é a rápida ribeirão preto real expresso redenção reunidas se não me engano essa reunidas de são paulo né galera salutares santa cruz saritu essa saritu acho massa essa parte traseira dela aqui que o nome começa de um lado e termina no outro bem legal bem show de bola essa skin eu acho que vou gravar final de semana com essa skin galera muito top e temos aqui galera uma apresentação né do veículo né Mercedes o 500 aí tem a skin essa skin é pro 4 4 por 2 essa aqui é pro 6 por 2 vou observar que tem um espaço aqui da da caixa de roda Unisul a união br mobilidade útil mais um útil esse é útil rio útil girafa peixe palhaço útil tigre esse aqui é útil vaca e essa aqui tá bugada então galera 54 skins pra vocês tá 54 skins é skin pra caramba turma pô dá pra pra jogar muito e fora que ainda tem ainda a skin edit né que você pode fazer a skin do jeito que você quiser é opcionais galera nós vamos ter aí ó opcionais de pneu e roda normal né do próprio jogo é temos a opcional de rodoar eu particularmente não gosto de jogar com rodoar em ônibus vocês observam que meus ônibus nunca tem rodoar tem a opção aí de vidro vidro claro vidro mais escuro normal né que eles chamam e o olha que top esse galera fica muito luxo hein G5 passageiros aí nós temos aqui a opção aqui é do parasol né parasol colocar o parasol e tirar o parasol aqui bem legal e é isso aí turminha esse aí é o nosso comi o campeone invictus ficou muito luxo o interior do veículo galera só tem o opcional aqui do volante você pode estar colocando esse volante vermelho e o volante preto eu gosto mais do preto é eu não sei não me passaram se vai ter algum tipo de modificação aqui dentro ainda galera mas o importante que vocês precisam saber é que o mod tá muito mais muito luxo tá bem legal e é isso aí galera vou botar agora de dia vou dar uma rodadinha com ele de dia opa calma aí isso aí ó estamos de dia com passageiros agora versão do chassi 4x2 e o ônibus caiu mais ou menos em cima ali da guia então eu tenho que tomar cuidado na hora de sair com esse carro aí agora vamos acender aqui vamos acender aqui olha que top essa iluminação não pode pintar o pneu não pô pegar o alerta aí pra vocês verem o alerta ligado muito luxo e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá aí galera essa novidade que eu queria mostrar pra vocês deixar aí deixar aí registrado aí o meu agradecimento a equipe B4D pela confiança aí pelo presente desse veículo muito show gostei demais da conta final de semana vamos rodar muito nesse veículo galera vou fazer aí pelo menos uns dois ou três vídeos aí com esse veículo aí beleza pra vocês espero que vocês curtam bastante porque o carro tá top galera vale muito a pena esperar o lançamento aí e quando sair a pré-venda já sabe né garantir o seu muito show galera forte abraço a todos vocês galera espero que tenham curtido se curtiu deixa aquele like marotão beleza forte abraço fiquem todos com Deus até a próxima e tchau